Música Início de janeiro, início de verão e agora chegou mesmo E nós estamos, é claro, aqui na Trecore A Trecore que tem aquela roupa pra gente se exercitar Pra andar super confortável E também pra ir pra piscina Estamos com a nossa youtuber Vivian Escobar Segue lá no Youtube Entra no canal do Youtube Vivian Escobar, curte, se inscreve Compartilha, comenta E hoje a gente vai começar Com a dica do biquíni, não é Vivian? E aqui a gente vê que a Tia Raquel Misturou tudo Como usar esses biquínis? A dica é descombinada Descombinada é bacana, não é Vivian? Porque de repente a gente pode usar Este aqui Com esta calcinha aqui, né Vivian? Que fica lindo Ou com esta aqui que fica lindo Ou com esta aqui que fica lindo E a Trecore faz aquilo que a gente sonha Quando vai comprar um biquíni Que é comprar as peças separadas Exatamente Uma grande sacada da Tia Raquel Pode ser a parte pequenininha Ou uma parte maior Com um biquíni pequeno Já viu alguém ir experimentar o biquíni E servir certinho? É isso aí É difícil Como é difícil? Eu não sei porque ainda As marcas de biquíni Não fazem isso, sabe? É, mas só pode fazer isso que interessa E a gente vem aqui Escolhe a parte de cima que mais gosta Escolhe a parte de baixo Então compra dois biquínis E consegue fazer vários Exatamente E pode usar o que tem também Já imagina Mas tem o que não é Então eu botei as cores Que se falam, né? Que combinam Mas tem muito mais aqui também Um amor Olha só Olha aqui Exatamente Compracinho, ó Compras três peças Aí usa aqui Usa aqui Bárbara Compre esse chuchinha preto também Que daí você usa umas duas calcinhas E fica maravilhoso E a gente já tem todos os biquínis do verão Como sempre Não é? Muito lindo Bom Queremos falar das camisetas Ai, tá As camisetas Que são exclusividade da Tretor Olha que amor Que elas trazem todo Esse aqui é um vestidinho Esse é um vestidinho Regata Que a gente ama de paixão Porque com isso aqui Que coisa melhor Não é? Levanta até a noite Com isso aqui Uma coisa confortável Que não machuca, né? E arrumadinho, né? A malha é maravilhosa E isso aqui tu bota com o tênizinho No chinelinho E tu tá super bem vestida Até de saída de praia Com certeza Tem o vestidinho E tem a camiseta também Pois é E eu e a Vivi, ó Que manjamos tudo de moda Não é a Vivi? Mas vamos falar o seguinte Que essa camiseta aqui Ela é legal Pra usar com uma calça jeans Pra usar pra ir pra academia Ela fica muito bacana, né? Vivi? Pra usar também Com aquelas saias preguiadas Que tá se usando agora Tu bota ela Pode botar com um salto Que fica lindo de morrer Eu já usei a minha trecore Com uma saia preguiada E uma sandália alta Ai, que lindo! E tu pode usar também Com um tênis bacana, não é? Que ela vai com tudo E tu tenha certeza Que tu tá usando uma peça Que ninguém vai ter igual Ninguém tem Que essa é inspirada Olha aqui, gente Isso é muito fofo É muito fofo, Vivi Eu acho muito E a moda é isso, né? Vivi? A gente brincar com a moda, não é? E se divertir com a moda Porque a gente Com uma peça Consegue fazer várias produções E a produção não precisa ser Aquela coisa toda certinha O bacana é descombinado Desconstruir, não é? Porque a gente tem que se divertir com a moda Agora vamos pro teu caro moderno Ah, tá! Saímos do nosso, né? Ai, eu tô meio excluída aqui hoje Não, mas eu tenho que aproveitar Que eu tô com meio tudo Claro, não é? Não tem de tudo Pra pegar dicas Tu não acha? É, eu acho Tenho certeza Vamos lá Bom, então Voltando à moda fitness, né? Mas também passeia pela praia Com certeza O vestidinho Aquele que a gente já mostrou Já falamos aqui Já mostrou Outras estampas E tem esse shortinho Vem com o shortinho Que tem a estampa por dentro Porque eles têm que Assim, como se faz Até porque a tricô Ele cuida de dentro pra fora De fora pra dentro Isso E tem que E tem essa tirinha verde limão Que eu acho que é uma coisa Que abre bem verão E tem a regatinha E o vestidinho Que eu ia dizer É uma tendência Muito forte pra malhar Tá que bacana Muito forte Então assim Pode usar Sem erro Que tá super na moda É isso aí Então tem que vir aqui Pra trecore Aproveitar pra fazer A sua malinha de verão Porque aqui a gente Encontra tudo aquilo Que a gente ama usar na praia Porque na praia É a hora de botar O chinelinho De botar o tênis E usar roupas confortáveis Não é, Raquel? Sim A trecore fica na Anitta Garibaldi Esquina com a Engenheiro Correia Daude No segundo piso E segue lá Vivi Ó Entra no Youtube Vive a Escobar Não é? É Compartilha Curte Se inscreve Comenta Porque os vídeos dela São super bacanas Obrigado 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 Obrigado